Música Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do GTA San Andreas para começar mais um vídeo Para começar, claro que nós estamos começando mais um vídeo, para começar mais um vídeo Mas vamos lá, continuando então, é, dominando em territórios Olha só o território que nós estamos agora, nós dominamos todos os outros Faz muito tempo que nós não dominávamos mais território Mas estamos voltando hoje com os vídeos de San Andreas também, do GTA San Andreas Vamos dominar o próximo território que é aqui em Vinewood Vamos lá então, vamos procurar pelos balas, 3 balas, 3 balas, se eu não me engano é 3 balas Que nós precisamos achar, encontrar-los, para começar uma guerra de gangues Então ali já encontrei, até mais do que 3 Vamos ver se eu consigo aqui, ó Você provocou uma guerra de gangues? Eita, foge, foge porque já tem policial de atrás Já tem policial Me perseguindo Ixi, vou ter que acertar esse policial, vou fazer o que? Vai ter 3 estrelas, não pode ser Não dá volta aqui, vamos entrar nesse cemitério Aqui é o cemitério, né? Ah tá, aqui é o cemitério Não é que é uma cidade tão grande como essa que tem um cemitériozinho, né? Olha só O louco, acho que eu vi um vulto de alguém ali, eu não sei como, mas eu vi Vou entrar aqui dentro Olha só como que é dentro do cemitério Nossa, dentro do cemitério Dentro de um lugar aqui que eu não sei porque que serve Tem uns túmulos aqui dentro Onde que tá o túmulo da mãe do CJ? Vamos dar uma visitada Não tem plaquinha, né? Não tem plaquinha, eu não lembro mais onde que fica o túmulo da mãe do CJ Já que é esse Não, não é Não lembro mais onde que seja A polícia ainda tá seguindo Vou acertar aqueles valas ali por primeiro, então, pra sobreviver a primeira onda Vamos ir correndo pra lá agora, antes que a polícia me veja de novo Polícia vai me ver já, já Você sobreviveu a primeira onda, mas já? Que beleza, então Muito bom Agora vamos procurar então de novo o túmulo da mãe do CJ Ah, mas não tem plaquinha, né? Se tivesse plaquinha era mais fácil A gente via os nomes, via o nome, cadê o nome E daí ia encontrar, mas aqui não encontra nada Já pensou se tivesse um túmulo pra cada bala que já morreu? Um túmulo pra cada bala Aí seria bom Olha lá onde que tem bala Aqui lá acertei Onde que tem mais? Acho que eles tão pro lado de cada rua, é Tô tudo correndo ali, ó Pula, 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 pula CJ Pula CJ, ligeiro Nossa, quase que eu morri agora Só de pular o muro Que coisa Eu devia ter pegado colete Não tem colete, ó Deve ter Deve ter onde eles apareceram, né? Colete E também deve ter vida Deve ter vida Deve ter vida e colete Onde que tem? Lá no fundo tem, mas agora já pode acertar eles aqui Vamos ver quantos que tem Tem mais alguns aí, ó Você sobreviveu a segunda onda Vamos correr pra lá então Pegar as armas Munição, né? Munição E vamos pegar o colete também Vida não encontrei Vida não encontrada Deixa eles vir tudo aqui de novo Ah, tem uns lá do outro lado da rua Que eles lá eu já posso acertar já Aqui lá acertei E um atravessou pra cá, né? Que eu não sei pra onde que tem Agora eu vi vida lá no fundo Opa, tem um entrando aqui no Eu não acredito Olha lá, ó Olha lá Um entrou aqui dentro do cemitério Já tá morto no lugar certo, né? É só fazer um buraco aqui e jogar ele E ele se intera sozinho Já cheguei a essa conclusão aqui, ó Já se interou sozinho Ele falou já que vou morrer mesmo, né? Tô nos últimos segundos de vida Ele aproveitou, fez o buraco E se interou Vixe, eu tô com essa arma aqui agora Aí pronto Mais alguns estão vindo Não consegui acertar ele Esta área é sua Finalmente Finalmente De novo É minha Então vou pegar a vida agora Colete tem o que chega Pegar um carro Voltar pra casa Um carro, né? Um carro e voltar pra casa Ou vamos pra casa Uma outra casa Agora eu precisava comprar uma Mas eu acho que não tenho, né? Não tem como Não tem um lugar pra salvar Aqui perto da Ou aqui tem pra salvar Eu acho que aqui tem um lugar pra salvar Vamos lá dar uma olhada Se não tiver Depois eu acabo Finalizo o vídeo Ali estão os meus amigos Já então a área é minha O que estão fazendo aqui? A cidade continua Um caos Continua, né? Pessoas roubando TV TV é a coisa mais Roubada Que existe aqui As pessoas só roubam TV É, aqui não vai ter onde salvar, né? Nós fizemos missões aqui Não sei se era Oglock ou Maddog Não tem onde salvar Então por hoje é só Qualquer dúvida, sugestão, reclamação Deixe nos comentários Gostou? Clique em gostei Inscreva-se até o próximo vídeo Do GTA San Andreas Onde nós vamos começar a dominar Esses territórios aqui Da Praia de Verona Agora Praia de Santa Maria E Praia de Verona Tá beleza? Então por hoje é só Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri